Saudações pessoal professor Clayton estamos aqui para mais uma dica desta vez nós vamos falar sobre a instalação do Processing no sistema operacional Windows 10 nós temos um roteiro de instalação aqui onde para que você consiga fazer a instalação você precisa de ter instalado fazer o download a instalação do Java Development Kit na versão 8 certo Detalhe Processing na versão 4 JDK 11 Processing na versão 3 JDK 8 então uma vez feita a instalação download e instalação do Kit desenvolvimento Java é necessário fazer configuração do ambiente JDK na minha máquina eu já fiz o download a instalação do software JDK no caso a versão 8 tá então fiz a download a instalação aqui nessa pasta que eu criei no C diretório chamado developsoft e em seguida pasta Java e JDK 1.8.0 underline 281 tá então esse é um endereço de diretório da minha instalação do Java Development Kit 8 muito bem depois de fazer download vamos fazer a configuração do ambiente JDK e depois é necessário também que você faça download e faça a instalação do Python 3 muito bem em aulas anteriores eu já tinha instalado no meu ambiente no caso não era o Windows 10 era o Linux eu já tinha instalado o Python 3 lá no Linux tá então não foi preciso eu instalar já no Windows geralmente ele não vem com o Python 3 então você tem que fazer um download e instalação instalação você pode baixar o Python aqui nesse site python.org barra download barra Windows bom então você escolhe aqui a versão do seu sistema operacional se ele for 32 bits ou se ele for 64 bits no meu caso eu baixei a versão 64 bits já baixei aqui dentro da minha pasta develop soft e vamos aqui fazer instalação né porque eu não fiz a instalação apenas baixei certo também baixei o processing mostrar para vocês o site Python 3.10.0 eu já tinha feito a instalação eu já tinha feito a instalação eu coloco aqui como uninstall e vou instalar novamente então vou dar um pause aqui e logo em seguida retorno pessoal estamos aqui de volta vamos prosseguir agora com a instalação de fato do Python então ele pede aqui para confirmar que precisa das das configurações para administrador para poder instalar os privilégios de administrador melhor dizendo e vamos aqui no install now então está executando o processo de instalação vamos aguardar aí uns instantes muito bem depois de ter instalado o Python a gente prossegue então com o download do processing caso você não tenha feito também né vamos colocar aqui no roteio também então você baixa aqui do do processing processing.org barra download barra download seleciona aqui a versão 3 que no caso seria 3.5.4 versão para windows a minha para windows 64 se for windows 32 vai baixar a versão de 32 muito bem então eu já baixei baixei aqui o processing 3.5.4 windows 64 então basta que eu faça aqui o a extração descompactação então extrair aqui eu utilizo o 7-zip aqui aqui o o instalador do Python já concluiu a execução da instalação vamos fechar aqui estamos aqui prestes a a terminar a extração dos arquivos do processing depois é só criar um atalho então está aqui o processing já extractado vamos criar um atalho e enviá-lo para a área de trabalho a gente tinha criado um atalho aqui eu vou excluir esse atalho vou ter que criá-lo novamente criado um atalho na área de trabalho está aqui processing 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 3 vamos prosseguir agora com a configuração do ambiente JDK para rodar como que nós fazemos isso então toda vez que você faz uma instalação de aplicações que utiliza para rodar é necessário que você que você configure as variáveis né fazer a configuração 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 das variáveis de ambiente do sistema profissional tá então você vem aqui no menu iniciar editar ou melhor pode ser variáveis dito variáveis aqui aparece editar as variáveis de ambiente do sistema então aqui em variáveis de ambiente nessa tela que aparece aqui propriedades do sistema avançado variáveis de ambiente de ambiente você vai adicionar essa variável aqui chamada java home tá variáveis de usuário para para o meu usuário aqui que no caso é usuário admin tá então você vai apontar o valor será um apontamento para o diretório onde está o seu java development kit então se eu vier aqui no novo você vai configurar esse java home você vai escrever aqui java home e o valor lá no meu caso é developsoft barra java então ele vai aparecer aqui depois de clicar em ok tá então se eu vier aqui em editar por exemplo vai aparecer como eu editei anteriormente então essa variável de ambiente aqui java underline home ela vai valer esse caminho para esse diretório e a gente utiliza esse caminho java underline home aqui embaixo no path então quando eu seleciono aqui nas variáveis do sistema path e em seguida clico em editar aqui embaixo eu vou colocar exatamente dessa forma eu vou colocar vou editar aqui para vocês verem vocês vão clicar em novo e vão fazer lá edição conforme aqui né quando clica em novo por exemplo novo então aparece aqui para você editar e você vai editar exatamente dessa forma porcento java underline home porcento barra inversa e aí o restante do caminho o caminho veja aqui se eu vier aqui na pasta aqui ó develop soft barra java então esse caminho aqui corresponde ao java underline home e o restante do caminho qual é com barra inversa é jdk 1.8.0 underline 281 então é exatamente esse caminho aqui que eu tenho que colocar com o diretório bin barra inversa bin que é o que está aqui dentro tá então todo este caminho aqui ó jdk certo é o que eu vou colocar aqui java home barra inversa jdk 1.8281 bin tá então se eu fosse aqui apagar aqui por exemplo e recolocar ficaria dessa forma ok 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 e aí eu posso testar se está funcionando vem aqui digito cmd na barra de tarefas no pesquisar e vou executar o prompt de comando aqui executar como administrador sim desejo executar como administrador eu acho que também funciona sem os privilégios de administrador para o seu usuário então eu venho aqui digito java c que é o compilador do do java e digito o espaço menos version e ele deve mostrar para mim aí a versão do compilador java que seria a 1.8 java 8 certo e mesmo a máquina virtual java ela deve estar aqui na versão também né o jre né o runtime do java do java 8 1.8 0 underline 291 que foi o que eu então configurei e está instalado agora no sistema ok pessoal então esse é o roteiro vamos lá para o próximo o processo sim vamos abrir aqui o processo sim o atalho que eu criei sim faltou python né faltou python não já instalamos desculpa já instalamos o python pronto download instalação do python já fizemos também podemos testar aqui o python lá no cmd python eu não sei se tem menos version vamos ver se é isso vamos ver se o sistema reconhece python então ele abriu para nós aí a loja de aplicativos porque será vamos ver né mas executou vejam que executou tá olha aqui ó ele sugere o python 3.9 da loja de aplicativos direto né você pode fazer isso também tá mas não é obrigatório deixa eu colocar assim para ver se ele dá alguma dica python espaço barra não ok tudo bem o importante é que está instalado em nosso ambiente se a gente for lá no painel de controle aqui no vamos colocar assim né adicionar e remover programas né adicionar e remover programas vamos abrir aqui o python vai estar lá vai estar lá instalado correto é possível colocar como variável de ambiente onde os por python está também tá pessoal a gente pode fazer isso a gente pega lá o caminho vamos ver onde é que a gente instala o python vai em arquivos de programa vamos colocar aqui por data a gente tinha acabado de instalar o python né a gente tinha acabado de instalar o python né onde ele foi instalado eis a questão tudo bem vamos dizer que está aqui o instalador de novo vamos aqui no modify vamos ver se a gente acha que o caminho desse cara não não tá aqui ó app data local programs é bem longo o caminho aqui não mexer com isso não vamos aqui primeiro vamos ver se a gente consegue rodar alguma coisa aqui no processo depois a gente mexe nisso muito bem muito bem então com o nosso java instalado e também com o jdk com o processing também vamos ver se ele roda aqui olha ele já disse para mim que ele não pode rodar alguma coisa escrita em python né isso é um bom sinal vamos ver o que que é isso aqui ó run deu algum erro windows windows é windows né aguarde enquanto windows relata o problema tá então fica relatando aí o problema para microsoft vamos tentar fazer outra coisa aqui vamos configurar também aqui o sketch o IDE do do processing vamos aqui no menu ferramentas adicionar ferramentas vamos ir aqui no libraries depois vamos selecionar aqui 3D está aqui já instalado vamos fazer uma remoção aqui né dessas bibliotecas e vamos reinstalar elas porque eu tinha tinha removido o processing assim e também o mod 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 python esse aqui também eu vou remover e vou reinstalar novamente então shapes 3d quero instalar já disse que está dando erro ele está dizendo 3.0 disponível né vamos ver aqui em update se tem alguma coisa libraries agora foi shapes 3d installing as vezes é só uma questão de insistir um pouco né algumas vezes talvez ele vai corrigindo algum erro e vai instalando para nós vamos lá no site do do processing vamos pegar algum exemplo para a gente rodar aqui no processing mesmo ali a gente estava no pyprocessing processing aqui processing querido que seja aqui learn examples vamos deixar aqui no py.processing aqui no examples aqui no examples vamos pegar aqui formas 3d vamos pegar aqui formas 3d vamos pegar aqui formas 3d vamos ver se a gente encontra pela palavra forma shape formas shape primitives na verdade seria primitives 3d né vamos abrir aqui na outra aba como sempre windows demorando vamos ver se terminou a instalação aqui terminou vamos também instalar essa biblioteca extruder for erro 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 novamente tudo bem vamos lá uma hora vai ter que dar certo agora foi instalação instalação aqui me parece que ele não removeu o python né no no modes aqui o modo python então vou remover e vou reinstalar então aqui está sendo tudo reinstalação reparo que eu já tinha feito mas não deu certo a minha gravação de vídeo e agora estamos tentando novamente aqui o extruder ele já já instalou eu vou fechar aqui 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 eu estou no java mesmo ele está dizendo que ele não conseguiu remover para para o backup tudo bem vamos deixar aqui né se ele está dizendo que está aí é porque está aí está instalado muito bem muito bem o que mais tools exemplos vamos procurar aqui exemplos de python ok instalação eu vou tentar rodar primeiro exemplos em java porque creio que seja algo melhor pegar aqui alguma primitiva aqui vamos pegar isso aqui por exemplo né vamos pegar isso aqui por exemplo né copy vamos abrir aqui o processing muito bem vamos colar aqui e vamos executar deu um erro aqui vamos ver o que ele diz vamos ver aqui o que ele diz open GL frame buffer objects are not supported by this hardware driver read open GL issues e vamos ver vamos ver aqui né vamos ver vamos ver how to know how to know if open GL is installed windows 10 vamos aqui né resolver mitigando os problemas né pessoal vamos lá temos que chegar aí na na etapa de 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 saber né de conseguir fazer funcionar saber qual o problema e conseguir fazer funcionar olha aqui a microsoft disponibiliza aqui parece que driver vamos ver se é isso mesmo aqui temos aqui né um nesse site pix4d open GL extension não deu certo vou pesquisar aqui a solução e a gente volta na parte 2 pessoal será mais fácil tem t- 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 t-